Música Nas últimas 24 horas o mundo vem assistindo a fúria da natureza. De um lado o furacão Maria que está sendo considerado um dos mais devastadores da história e do outro na América Central, um terremoto. 7,1 na escala Richter. Resultado, mortes e destruição. Na tarde de ontem vários vídeos foram compartilhados pela internet. Pessoas que presenciaram mais um terremoto no México. Exatamente no dia em que os mexicanos lembraram um dos piores tremores de terra da história do país e que deixou mais de mil mortos. Nas imagens feitas ontem, prédios inteiros desabaram. Música Este edificio se movió horrible, horrible, pero no horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, se va a caer. Nesse outro vídeo, o momento exato de uma explosão causada pelo terremoto. Em várias cidades, o que se viu foi muita destruição. Até agora, mais de 200 mortes já foram confirmadas. Mas muita gente ainda está desaparecida. Diante dessa tragédia, diversos países ofereceram ajuda ao governo do México para tentar encontrar pessoas com vida em meio aos escombros. Se caiu um edifício literal. Vamos ajudar, wey. Vamos ver. Se caiu todo este edifício. Música E uma situação muito parecida também vem acontecendo no Caribe. O furacão Maria chegou na manhã desta quarta-feira, dia 20, em Porto Rico. E foi reduzido para a categoria 4 ao se aproximar da terra. Apesar disso, tem causado muitos estragos. Estima-se que leve pelo menos 8 horas para ele atravessar todo o país. Com ventos em torno de 155 milhas, cerca de 250 quilômetros por hora, o furacão deixou pelo menos um morto ao passar por Guadalupe e devastou a ilha de Dominica, que ainda está sem comunicação. E por isso não se sabe exatamente os danos causados. Pelo menos 7 mortes foram registradas. A tempestade monstro, como está sendo chamada, é uma das mais devastadoras. As fortes chuvas podem causar deslizamentos de terra e ondas de tempestade de até 9 pés, que provocam inundações em áreas baixas. De acordo com o Centro de Monitoramento de Furacões, o Maria se move na direção norte pelo Atlântico. E os meteorologistas dizem que ainda é cedo para saber se o furacão chegará à Flórida ou outro território americano. E falando de furacão, o Irma, que passou pela Flórida há mais de uma semana, deixou mortes, estragos e muita gente sem energia elétrica até hoje. De acordo com o Centro de Desastres, quase 100 mil pessoas ainda não tiveram a energia dos locais onde moram restabelecida. De acordo com o governador do estado, Rick Scott, as equipes estão trabalhando 24 horas para consertar os problemas. Mas, segundo ele, em muitos casos, todo o sistema de abastecimento foi danificado e precisa ser restaurado. O que pode levar ainda mais alguns dias. E atenção aos motoristas que circulam pelas estradas aqui da Flórida. A cobrança de pedágio, que estava suspensa desde o dia 5 de setembro, por ordem do governador Rick Scott, em função da passagem do furacão Irma, volta a ser cobrado a partir da meia-noite de hoje, informou o Departamento de Transportes da Flórida. Em apenas um ponto, a cobrança não vai acontecer ainda, na região de Homestead, na ligação da SR 874 com a Turning Park. O objetivo é ajudar os residentes do Condado de Monroi, que ainda se recuperam dos estragos provocados pelo furacão Irma. O Gazeta Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você confere no nosso site, www.gazetanews.com. O Gazeta Notícias vai ficando por aqui.